O Clube Uva União dos Veteranos Andradenses é um local privilegiado pela localização e se torna ainda mais bonito pelo cuidado que é oferecido aos associados, que podem desfrutar da beleza descansando e recarregando as baterias. Na última semana foi aberto para os integrantes do Grupo Conviver da Terceira Idade, que existe há três anos e conta com a participação de cerca de 50 pessoas. Todos aproveitaram o sol e a piscina, participaram de brincadeiras, ouviram músicas e degustaram deliciosos lanches. O lazer representa a possibilidade de envelhecer de forma saudável, valorizando sua existência, sua história, conhecendo novos espaços e facilitando a inserção social. Além disso, fortalece os vínculos entre os participantes, que fazendo novas amizades, descobrem que, independente da idade, sempre existem motivos para sorrir. A equipe Cras agradece de maneira especial ao Clube Uva pela liberação do espaço, destacando a importância dessa parceria, que vê enriquecer a qualidade de vida desses idosos, que tiveram acesso a uma forma de diversão, até então desconhecida para alguns. Música 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 Música